Olá, sabe onde o Fora de Quadra está? Aqui na minha casa, muitas resenhas, muitas histórias maravilhosas. Assistam. Beijo do meu tamanho. O rolê surgiu na minha vida de uma forma super inusitada. Nasci em Natal Rio Grande do Norte, eu tinha 13 para 14 anos, já tinha feito balé moderno, natação, jazz, um pouco de handball. Eu era muito alta, muito desengonçada. E a minha mãe tinha preocupação por eu ter um pouco de vergonha da altura, a gente andava um pouco encurvada. Até curso de modelo eu fiz, eu andava com capo de vassoura, atravessada nas costas para melhorar a postura. E aí, na escola, estudava no Colégio de Freira, Instituto Mora e Auxiliadora. Todo horário do recreio, eu ficava na porta da sala de aula esperando tocar a sirene. Eu desci para pegar uma quadra de cimento, a única quadra que tinha na escola, para jogar queimado. E eu era... a gente tinha uma equipe super forte de queimado. E a técnica de vôlei viu eu jogando da escola, eu chamo a Natalva, mas você não quer jogar vôlei? Comecei a me interessar, foi quando surgiu a Isabel, era no auge da carreira dela, eu acompanhava a Isabel, eu fazia o rabo de cavalo igual a da Isabel. Eu queria ser a Isabel. E quando eu tinha 14 anos, nós fomos jogar um torneio no Guarujá, era um campeonato brasileiro. Joguei razoavelmente bem, mas a gente perdeu todos os jogos. Só que eu tinha muita força no ataque. Então os técnicos das grandes capitais, como Rio, São Paulo, Minas... Na época eu tinha a Pirelli, que era uma super equipe, Atlântica Boa Vista, Minas Tênis Clube... Começaram a me assediar, me convidando para eu vir morar aqui no sul do país. Eu me enlouqueci, né? Obviamente eu queria vir de qualquer jeito. E daí surgiu um convite da Atlântica Boa Vista, que na época era o Marco Aurélio Mota, era o técnico, para eu ficar um mês no meu período de férias da escola, que era em julho. E aí eu fiquei um mês no Rio, na Atlântica, e adorei. Foi muito bacana a experiência. Meu pai sempre foi muito exigente, né? Porque a gente tinha que ser bom aluno, enfim. E aí com 14 para 15 anos, virando o ano, eu consegui convencer ele. Eu tinha uma tia que se chamava Nenê. Ela era a irmã mais velha do meu pai. E era aquela tia praticamente que me criou, porque meus pais trabalhavam dois períodos, e eu passava o dia na casa da minha avó. Ela era aquela tia solteira. E a Nenê falou assim, não, deixa ela ir, deixa ela buscar esse sonho. Graças à Nenê. Hoje ela é falecida, mas ela foi meu anjinho da guarda que me incentivou eu ir para o Rio de Janeiro. E aí com 14 anos, com 15, já sujei a primeira seleção infantil juvenil. E aí minha carreira foi decolando. E as meninas gritavam, barraco, Viana! Está tendo pancadaria aqui no vestiário. Assim como é! E aí? E aí?